TV Informativo, aqui o Vale se vê. 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 E Alceu Guitens, de 56 anos, morreu em uma colisão envolvendo um carro e um ônibus. Foi por volta das 5h15 da tarde desta quinta-feira, no quilômetro 5 da ERS-128. A vítima conduziu um Corsa com placa de arroio do meio. No ônibus estavam 22 passageiros que seguiam para Teutônia. Nenhum deles teve ferimentos. E de acordo com o pelotão rodoviário da Brigada Militar de Teutônia, o carro seguia no sentido BR-386 a Bom Retiro do Sul e o coletivo no sentido oposto. O motorista do ônibus, de 55 anos, relata que não teve tempo de desviar do automóvel porque outros veículos estavam na mesma direção quando ele percebeu o carro saindo da pista. Chovia no momento da colisão. O serviço de atendimento móvel de urgência foi acionado, mas a vítima morreu no local. A polícia civil e o pelotão rodoviário fizeram levantamentos. O corpo de bombeiros de Estrela e a Brigada Militar do município também prestaram apoio à ocorrência. E uma loja foi alvo de dois criminosos na tarde da quinta-feira, na Avenida Benjamin Constant, no bairro Florestal, aqui em Lajeado. Duas funcionárias e uma cliente foram rendidas por um assaltante que estava armado com uma pistola e de cara limpa. O outro, de capacete e capa de chuva, permaneceu próximo à caixa durante a ação. Foram roubados dois celulares, dinheiro do caixa e uma corrente, além de uma aliança de ouro. O escritório de uma empresa, localizado na Avenida Benjamin Constant, foi arrombado na madrugada desta quinta-feira. Conforme o registro, os funcionários receberam a porta, ou perceberam a porta danificada, assim que chegaram para trabalhar pela manhã. Foram furtados três pulverizadores do estoque de produtos químicos. Um homem de 31 anos foi preso por volta das sete da noite da quarta-feira em um estabelecimento comercial na Avenida Benjamin Constant. A Brigada Militar estava em atendimento de uma ocorrência de furto em residência, quando a guarnição foi informada que o autor estaria no estabelecimento. No local, a vítima reconheceu o suspeito. Em consulta aos sistemas, os policiais ainda verificaram que o homem estava foragido. Após o registro, ele foi recolhido ao presídio estadual de Langeado. Acompanhe agora o comentário do advogado Edson Colbert. Olá, amigos. Muito se fala no Brasil sobre a situação dos presídios e sobre o alto índice de reincidência. Pois a alta reincidência não é somente no Brasil. Uma estatística do Departamento de Justiça dos Estados Unidos acompanhou durante cinco anos a vida de 400 mil prisioneiros libertados em 2005 para estudar a reincidência no crime. Na semana passada, divulgou o estudo realizado em 30 dos 50 estados americanos. Os resultados não são animadores e o índice de reincidência no crime dos Estados Unidos é de 77%. No Brasil, dados de 2014 do Conselho Nacional de Justiça mostraram que o índice de reincidência é de 70%, levando-se em conta apenas os egressos do sistema penitenciário comum. O levantamento feito revelou que, nesse período de cinco anos, a polícia nos Estados Unidos realizou cerca de 5 milhões e 500 mil prisões de membros dessa população de 400 mil prisioneiros, que representam 75% de todos os prisioneiros libertados nos Estados Unidos em 2005. Da população que voltou a reincidir no crime, elevando a taxa para 77% em um período de cinco anos, mais da metade, 57% dos ex-prisioneiros voltaram a ser presos dentro do primeiro ano de liberdade, e cerca de dois terços, 68%, dentro de um período de três anos de liberdade. O Brasil é o 16º país mais violento do planeta. É uma violência epidêmica que está gerando desespero nacional. Vê-se pelos dados que o enfoque repressivo, ou seja, cadeia, é fruto de uma interpretação equivocada do funcionamento do sistema punitivo. O encarceramento massivo acaba sendo regido pela irracionalidade, com prisões de quem não devia ir para a cadeia, de quem não praticou crime violento, de que não representa concreto perigo para a sociedade. Portanto, os dados apresentados nos levam a concluir de que a afirmativa de que todas as prisões seriam legítimas não é verdadeira, e de que todas elas, em conjunto, baixariam a criminalidade, assim como gerariam mais segurança para a população. Quem pratica crime não violento necessita de educação, de penas alternativas, não de encarceramento. Vamos refletir sobre isso e até semana que vem. A reunião do Grupo de Trabalho, que analisa as futuras demandas para as famílias pré-selecionadas para habitar os 448 apartamentos dos Condomínios Habitacionais Novo Tempo 1 e 2, realizou-se na manhã desta sexta-feira, na Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social de Lagiado. Na ocasião, o grupo assistiu a apresentação das imagens atuais do interior de alguns prédios que integram o Novo Tempo 1. A assistente social da empresa Acordar Treinamentos, Manuela Ferreira da Costa, informou que 73% da obra está concluída até o momento. O mau tempo impossibilitou a realização da visita guiada aos Condomínios Novo Tempo 1 e 2, conforme programado para esta sexta-feira. Porém, o grupo de representantes das Secretarias Municipais teve a oportunidade de visualizar as obras através de um slide composto por fotografias recentes do local, em área interna e externa. Conforme observado, o espaço físico interno entre os prédios e até mesmo nos corredores internos é privilegiado. No dia 16 de outubro, às 8 horas da manhã, reúne-se com a Acordar e a Secretaria as empresas AES Sul, Sertel, ALM Engenharia, Secretaria de Planejamento e Corsã, com o intuito de definir as instalações de serviços de energia elétrica e de água. E a Receita Federal libera a consulta do 5º lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2015. Veja com Ana Gabriela Salles. Já estão disponíveis para consulta o 5º lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2015 e lotes residuais de anos anteriores para aqueles que caíram na malha fina. O contribuinte pode fazer essa consulta pela internet no site da Receita ou pelo aplicativo da Receita para tablets e smartphones ou ainda ligando para o Receita Fone, número 146. O total liberado nos lotes deste mês soma R$ 1,5 bilhão e vão ser beneficiados mais de 1,2 milhão de contribuintes. Pelas regras, as restituições continuam sendo pagas até dezembro por ordem de entrega da Declaração do Imposto de Renda. Isso se o documento não apresentar nenhum erro. De Brasília, Ana Gabriela Salles. A segunda edição do Jornada do Empreendedor já tem data e local definidos. Vai de 25 a 27 de abril de 2016 no Tecnovates, ali na Univates. Em função do grande sucesso do evento, a segunda edição começa a ser planejada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, idealizadora dessa jornada, e que já conta com o apoio da Univates, do Jornal Informativo do Vale e, sim, de lojas como realizadores do evento. Na quinta-feira, o supervisor administrativo da Secretaria, Guilherme Engster, esteve no Jornal Informativo para dar início ao planejamento da segunda edição da jornada. Na ocasião, Engster foi recebido pela gerente comercial do veículo, a Beatriz Bigaton. Algumas novidades para a segunda edição já foram apresentadas, como ações para além das noites da jornada, para envolver também a comunidade. Uma próxima reunião, desta vez, com a presença de realizadores e apoiadores, será programada para os próximos dias. O ministro da Casa Civil destaca esforço da presidente Dilma para liderar um grupo de coalizão no país. Veja na matéria da NBR. A reunião durou cerca de duas horas e, de acordo com o ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, tratou-se dos projetos que o governo considera importante aprovar no Congresso Nacional para incentivar o crescimento do país. E falou-se também sobre a discussão que deve ser feita a respeito das contas de 2014 do governo que vão ser analisadas na Comissão Mista de Orçamento e no Plenário do Congresso Nacional. Segundo o ministro Jacques Wagner, a presidenta Dilma Rousseff reafirmou que, apesar de ser um ano de crise econômica, as atividades do governo não foram interrompidas. Jacques Wagner disse ainda que os ministros demonstraram unidade na reunião. Considero que foi uma reunião de muita unidade entre os ministros. Praticamente todos os partidos com ministro falaram em observações de busca de trabalho com as suas bancadas. Exatamente no sentido da aprovação de tudo aquilo que está em curso, que nós temos uma agenda muito pesada até o final do ano, da DRU, da própria CPMF e de outras iniciativas no campo da economia, das finanças. E achei muito positiva a postura de todos os ministros e de todos os partidos no sentido de seu compromisso para que a gente possa atuar e ter unidade nas nossas bancadas. O ministro Jacques Wagner disse também que está confiante em que os vetos da presidenta Dilma Rousseff a projetos do Legislativo que criam despesas para as contas do governo vão ser votados no Congresso Nacional. O município de Teotônia programa para o próximo dia 21 de outubro o sexto Seminário Regional de Alimentação Escolar que terá como tema alimentação e saúde, muito além do cardápio. Parte da Programação Regional da Semana da Alimentação, celebrada entre os dias 12 e 18 de outubro, o evento ocorre na Associação Pró-Desenvolvimento de Langiru, com início previsto para as 8h30 da manhã. A atividade visa reunir diferentes atores envolvidos na comunidade escolar a fim de debater e divulgar estratégias da utilização da alimentação escolar como ferramenta da promoção da saúde e qualidade de vida da população. Na ocasião, acontecerão diversas palestras com temas como doenças transmitidas por alimentos, controle da qualidade sanitária na alimentação escolar, alimentação saudável e sustentabilidade e saúde e alimentação na infância, além de outros. Entre os panelistas estão representantes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, a EMATER, também da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. E o seminário é voltado a nutricionistas, coordenadores pedagógicos, professores e merendeiras, além de profissionais da saúde, extensionistas e demais interessados. São aguardadas cerca de 300 pessoas para o evento, que é promovido pela EMATER e Prefeitura de Teutônia, também a Prefeitura de Vesfalha, Paverama, Fazenda Vila Nova, Imigrante e Poço das Antas e Estrela, com apoio do Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar da URGS. Em consulta pública, serão recebidas sugestões para o Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima. Veja com o Rafael Gasparotto. Se o aumento da temperatura da terra ultrapassar 2 graus centígrados, o fornecimento de água e a produção de alimentos serão afetados. Para explicar como o Plano Nacional de Adaptação pode minimizar o impacto dessas mudanças no Brasil, eu converso agora com o secretário de Mudanças Climáticas do Ministério do Meio Ambiente, Carlos Klinck. Boa noite, secretário. Boa noite, Rafael. Quais são as ações propostas pelo plano para evitar esse aumento de temperatura? Olha, são dois movimentos muito importantes que todos os países têm que fazer. Primeiro, reduzir emissões dos gases causadores de efeito estufa. Nesse quesito, o Brasil tem sido exemplar no campo mundial, porque é o país que mais reduzir emissões dos gases causadores de efeito estufa já hoje. E nós propusemos, inclusive, há 10 dias para as Nações Unidas, um plano ainda mais ambicioso para a redução dos gases causadores de efeito estufa. O segundo aspecto é, como você colocou, se aconteceram esses efeitos do aumento da temperatura, como é que nós preparamos os nossos ecossistemas, nossas populações vulneráveis, nossos sistemas produtivos a esse aumento extra da temperatura? Como é que mensuramos, medimos e praticamos políticas públicas para cuidar de riscos e vulnerabilidades? É desse tema que o novo plano que lançamos hoje trata, ou seja, é um primeiro esforço nacional, um esforço conjugado do governo com a sociedade brasileira para tratar de uma maneira bastante explícita, bastante coordenada, como é que vamos olhar segurança hídrica, segurança alimentar, populações vulneráveis, infraestrutura, agricultura e assim sucessivamente, de uma maneira coordenada. O plano vai ficar aberto à consulta pública por 45 dias. Como a população pode participar? Duas maneiras fundamentais. Primeiro, o plano já está no site, no sítio eletrônico do Ministério do Meio Ambiente, já aberto a consultas públicas. E também vamos promover, ao longo desses 45 dias, vários encontros presenciais com a participação da sociedade civil. Obrigado, senhor. Obrigado pela entrevista, secretário. O plano é uma das iniciativas do Brasil para conter a emissão de gases poluentes, de acordo com a proposta apresentada pela presidenta Dilma Rousseff na última Assembleia das Nações Unidas. A estimativa é que, até 2030, o Brasil reduz em 43% a sua emissão de gases de efeito estufa. Nesta quarta-feira, cerca de 12 alunas do curso de farmácia da Univates participaram de uma atividade do Centro de Referência da Assistência Social, o CRAS, com o objetivo de conhecer melhor a rede de serviços da assistência social no município para o caso do trabalho com as comunidades, o que poderá auxiliar na busca de garantia de direitos desses grupos. A assistente social e coordenadora do CRAS, Espaço de Todos Nós, a Kelly Oliveira da Silveira, ressalta que a iniciativa é muito importante, na medida que prepara para os futuros profissionais um momento em que vão atender a população e fazer o encaminhamento das demandas apresentadas. Os encontros realizam-se duas vezes ao ano e ocorrem desde 2013, recebendo estudantes dos cursos de farmácia, direito e psicologia da Univates. Nesse período, cerca de 90 universitários participaram dos encontros. E Aldo Rebelo toma posse como ministro da Defesa. Ele substitui Jacques Wagner, que assumiu o comando da Casa Civil. Veja na matéria da NBR. O meu compromisso é o compromisso com o país, com instituições que são instituições nacionais, que consagraram a sua existência no fundamental e naquilo que tem de mais permanente a defender a soberania do país, a construir a independência do Brasil. E é com esse compromisso que eu assumo o Ministério da Defesa. Não tenho outra finalidade, a não ser servir ao Brasil via a função que me foi confiada pela Presidente da República. Bombeiros e Defesa Civil trabalham na remoção de pessoas de casas iliadas. A previsão é de aumento do volume do rio. A reportagem da TV Informativo esteve nos locais atingidos e acompanhou o resgate de família. A cheia de outubro deve ser a maior deste ano, segundo a Defesa Civil de Lajado. A previsão é que o rio Taquari ultrapasse a cota de 23 metros ainda antes deste final de semana. O sargento Eloir Pache fala sobre as atividades de salvamento do corpo de bombeiros. Foram retiradas até o momento quatro famílias, no total de 17 pessoas retiradas das áreas alagadas. Inclusive a gente está deslocando agora e possivelmente até a noite esse número vai aumentar bastante. O nível ainda vai subir mais um pouco da água, então deve agravar um pouquinho mais ainda até estabilizar essa gente. O número de pessoas resgatadas, segundo o sargento, deve chegar a 80. O exército foi acionado para auxiliar a Defesa Civil na remoção das famílias. Em Estrela, cerca de 30 famílias já estão no ginásio Ildo Snel. Outubro é o mês da alimentação e em Lajado, o programa Mesa Brasil Sesc ampliou a rede de solidariedade. Recentemente, a Câmara dos Dirigentes Logistas realizou o evento voltado às crianças no Parque Professor Teobaldo Dic e arrecadou 517 quilos de alimentos. A doação foi direcionada às entidades sociais cadastradas no Mesa Brasil Sesc dos Vales do Taquari e Rio Pardo. O programa Mesa Brasil Sesc vem registrando resultados positivos na melhoria da qualidade de vida das pessoas em situação de vulnerabilidade nutricional. O Mesa Brasil tem como base a metodologia de colheita urbana, por meio do qual o Sesc busca os alimentos que sobram dos doadores, como supermercados, distribuidores, feirantes e outros, e repassa para onde está faltando as entidades sociais cadastradas. Além disso, realiza ações educativas junto à comunidade e às entidades participantes. Mais informações sobre as atividades podem ser obtidas junto ao Sesc Lajado, na Rua Silva, Jardim 135 ou pelo telefone 3714-2266. E as opções de lazer para quem permanecer na cidade aqui em Lajado durante o feriado da próxima segunda-feira em comemoração à Nossa Senhora Aparecida são variadas. O Jardim Botânico estará aberto no sábado, domingo e segunda-feira das oito da manhã ao meio-dia e na tarde das duas às seis. Também estará aberto para visitação o Parque Histórico em horário normal do fim de semana, das oito da manhã às sete da noite e na segunda-feira da uma da tarde até às sete da noite. Já para atendimentos médicos, a população deve dirigir-se à unidade de pronto-atendimento, a UPA, que funciona 24 horas por dia, inclusive no feriado. Já a coleta do lixo domiciliar ocorre normalmente no sábado e também no feriado. No domingo, não há coleta. E a chuva continua na região. Veja com o Rodrigo Nascimento e a previsão do tempo. Olá, esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo, com a previsão para este fim de semana no Rio Grande do Sul e também no Vale do Taquari. E segue o tempo instável durante todo o fim de semana e a próxima segunda-feira, feriado, dia 12 de outubro, na região. Isso quer dizer que segue também o alerta de enchente em todos os municípios que fazem margem ao nosso rio Taquari. A Defesa Civil admitiu em uma nota nesta sexta-feira, informando que o nível do rio, na medição em estrela, pode chegar a 24,5 metros de altura. Isso são 12,5 metros a mais do que o nível normal. Então, boa parte da cidade pode ser alagada. Mais de 80 famílias já foram removidas para os abrigos temporários e a situação tende a continuar assim, pelo menos nos próximos dias, porque enquanto tem chuva, a enchente permanece e em alguns casos a água sobe nos primeiros dias em que a chuva passa. Essa chuva dos próximos dias não é uma chuva torrencial, como nós tivemos no início da semana. Ela é uma chuva mais fraca, mas essa umidade permanece pelo menos até segunda-feira, quando o tempo começa a mudar. E aí sim, a partir de terça-feira da próxima semana, o tempo seca e aí não tem previsão de chuva pelos próximos 5 ou 7 dias. Mas isso tudo também pode mudar, dependendo das condições climáticas do resto do Brasil. Certo? Vamos ver então como ficam as temperaturas neste fim de semana enlargeado. O sábado vai ser de chuva no município. A mínima prevista é de 15 graus, a máxima pode alcançar os 18 graus neste sábado. Domingo segue a chuva e instabilidade. Mínima de 15 graus e máxima de 19 graus enlargeado. E na segunda-feira também segue a instabilidade, com possibilidade de chuva e períodos de nublado. A mínima prevista é de 14 graus e a máxima pode alcançar os 21 graus na segunda-feira enlargeado. Este foi então o boletim do tempo para o Redação Informativo. Nós vamos ficando por aqui na próxima semana. Continuamos com as informações do tempo. A todos, ótimo fim de semana. Bom feriado. Na terça a gente retorna. Até lá. Obrigado, Rodrigo. A Univates promove no dia 18 de outubro, domingo, a primeira edição do Festival Barulhinho Bom. Foram escolhidas por votação popular cinco bandas que se apresentam a partir das três horas da tarde no Centro Cultural Univates. O evento é gratuito e aberto a toda a comunidade. Na categoria alunos, a mais votada foi a banda Pensamentos de Liesel, com a música Mesmo Assim, de autoria própria. Já na categoria Professores e Funcionários, ficaram entre as votadas a banda Sunday Do, com o cover de Ana Carolina, para a Rua Me Levar, e Gabriel Born, com Imagine, de John Lennon. Após as apresentações, a consagrada Bico Fino Brothers Band reencerra o evento com o melhor do rock. A Bico Fino conta um pouco da história do country rock com uma roupagem cênica, interpretando clássicos internacionais dos anos 1960 e 70, em formato semiacústico, no qual substitui as habituais guitarras distorcidas pelos violões de seis e doze cordas, combinando essa sonoridade limpa e harmoniosa com a pegada firme do baixo e da bateria. Promovido pela Rádio Univates, o primeiro Festival Barulhinho Bom Univates, seu talento cruzando as fronteiras do campus, busca estimular a criação e a expressão musical, além de integrar e revelar talentos da Univates. As informações sobre o festival estão disponíveis no site univates.br barra barulhinho bom. Este foi o Redação Informativa desta sexta-feira, 9 de outubro. Na sequência vem o Papo de Boleiro. Nós voltamos em edição inédita na terça-feira, às seis e meia da tarde. Você acompanha a nossa programação também no www.tvinformativo.com.br TV Informativo. Aqui o Vale se vê.